Bom, meu primeiro contato com o XTR aconteceu na verdade há mais de um ano e fui bastante surpreendido pela ousadia da proposta do produto não apenas pela upspace em termos de conteúdo mas sobretudo porque ele tem uma proposta que talvez seja o sonho de consumo para todos aqueles que lidam com a informação de uma forma inteligente e integrada Como fonte, como representante de uma fonte me interessa muito quando alguém toma a iniciativa de criar um produto que integre diversos conteúdos num único ambiente permitindo inclusive que haja uma certa interação entre um dado e outro ou uma linguagem mais técnica que haja cruzamento entre uma informação e outra E o XTR tem essa competência embutida na sua concepção ou seja, lá está contido um conjunto extremamente grande de dados oriundos de todas as fontes que conheço digo, dentro delas, aquelas que têm maior credibilidade que também atualidade e esse binômio faz com que a relação com esses dados permita que aqueles que têm a perspectiva de gerar planejamento, conhecimento intervenções no meio, seja social, seja no meio político, seja no meio acadêmico possam encontrar respostas muito rapidamente e com o nível de credibilidade que interessa a quem gosta de diminuir certezas e aumentar a precisão nas decisões que toma Então, a Consiste, na verdade, ousa na direção daquilo que eu considero uma expectativa de toda a economia, de todo o mercado ainda que alguns entes do mercado não reconheçam ainda essa emergência em ter informação qualificada e reunido num único ambiente Mas aqueles que tiveram experiência com o XTR eu suponho que, assim como eu, vai ficar positivamente surpreendido e vai querer se relacionar de forma mais íntima com essa solução empresarial que eu considero de alto nível e vai querer se relacionar de forma mais íntima